Fala galera, eu sou o Eric Sonic e sejam bem-vindos ao canal da KiraSoft e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no projeto que a gente estava fazendo no vídeo anterior e hoje a gente vai fazer a dificuldade do jogo ficar realmente difícil porque eu percebi uma falha na IA a IA, pela velocidade que ela tem no eixo Y, ela não consegue perder a bolinha por exemplo, aqui ela está no difícil, eu perdi um ponto para ela mas toda vez que a minha bolinha bate, que a bolinha bate na minha ponta a IA fica louca, ela não consegue acompanhar a posição da bolinha ela fica tentando seguir a bolinha e acaba perdendo ela então a gente vai ter que aumentar um pouco mais a dificuldade para quando a IA estiver no difícil vamos lá, na parte da programação então da IA, no nível difícil aqui, nível 3 a precisão dela está de 0.75 eu acho que é muita precisão, é muito aberta a precisão dela para que ela tenha bastante velocidade então eu acho que eu vou colocar não 0.75, mas sim 25 de precisão e vamos ver o que acontece apertar aqui, P e bateu para cima e olha só, tá, beleza, ainda está ainda está, ainda não conseguindo pegar a bolinha, beleza só que, isso aqui é meio proposital, tá, a gente tem que fazer isso mesmo 0.25, 0.35 de velocidade tá, eu vou aumentar a velocidade dela para 0.4 que é a mesma velocidade da bolinha e vamos ver o que acontece difícil, ela tem a mesma velocidade da bolinha agora no eixo Y que eu acho que não vai ser uma coisa boa tá ó, ó, beleza, beleza então, é, eu posso usar a mesma velocidade da bolinha para tentar ganhar então a velocidade no nível mais hard vai ser a mesma velocidade da bolinha ela vai conseguir acompanhar a velocidade da bolinha bom, além disso, a precisão dela vai ficar um pouco mais baixo e o campo de reação dela vai ser bem mais longe para que ela consiga mesmo tentar evitar isso daqui já aumentou bastante a dificuldade eu já tenho bastante habilidade com Pong porque eu jogo bastante mas, ó, vou fazer aqui mas a gente vai ter que agora fazer a parte do game over, né mas, mesmo assim, galera é bom a gente ficar testando o jogo para ver se realmente está difícil ou se está fácil demais é, no difícil ela está realmente difícil, hein agora está meio dificinha para ganhar dela vamos ver se ganha no truque ah, não foi agora ela está conseguindo evitar, beleza então, no difícil ela já está mais difícil no fácil ela está muito fácil acho que eu exagerei também na dificuldade eu deixei ela facinha demais porque se quase fez isso aqui, ó bateu aqui em cima opa bateu não sei bateu aqui ela não pega mais ou ela pegou ela pegou e ainda fez um ponto beleza mas, ela está muito fácil também mas não tem problema depois a gente ajusta isso aí porque a dificuldade é uma coisa que é difícil de ficar balanceando vamos lá o que a gente vai fazer hoje além de ficar ajustando a IA a gente vai arrumar o sistema de pontuação fazer a tela de game over e tudo mais essa tela de game over ela é exibida querendo ou não, tá o jogador vai ver a tela de game over com o que ele queira ou não só que a tela de game over vai ter duas coisas na tela só que vai mudar dependendo de de como quanto ele ganhou do jogo se ele ganhou se ele perdeu o que que aconteceu no jogo vamos lá uma câmera alt-g alt-r gz20 aqui pra cima beleza perfeito vamos colocar um texto escrito game over game over tudo em maiúsculo game over beleza que aí fica bonito com essa fonte eu acho que essa fonte ficou bem melhor com letras maiúsculas essa fonte aqui que a gente pegou extrusão de 0.2 e aqui eu vou colocar o texto pra ficar centralizado cadê não consegui editar as fontes aqui aqui centralizado o texto beleza e aí eu vou converter ele em malha beleza agora só texturizar ele vamos pegar aqui na tela default texturizar a tela do game over pegar aqui adicionar uma textura textura branca branco beleza colocar o material aqui só que eu quero que esse game over seja vermelho então eu vou duplicar esse material eu vou colocar aqui vermelho vermelho beleza e eu vou colocar a difusa dele pra que ela seja vermelha e aqui por cadê deixa eu colocar aqui no GLSL e colocar uma lâmpada aqui pra eu poder ver os objetos beleza aqui por GLSL pelo GLSL eu posso trocar a cor de um objeto pela difusa dele usando a textura como eu estou usando a textura em vários lugares diferentes eu vou duplicar essa textura também pra não ficar assim né pra não zoar a textura e eu vou colocar aqui eu não sei qual que é o tipo mas eu vou colocar aqui em todos pra eu poder testar e eu já achei que é o cor beleza eu já achei aqui qual que era perfeito então vai ficar aqui assim só que eles estão com brilho por cima deles porque a câmera a lâmpada que eu coloquei é a lâmpada hemisférica que por sinal eu fiz algumas besteirinhas aqui com a lâmpada todas as lâmpadas hemisféricas estão com a mesma orientação elas estão com a mesma posição então vendo de cima os objetos ficam com brilho eu acho que isso também ficou lá nos objetos brancos mas quase não dá pra perceber mas aqui tá beleza agora tá mais bonitinho aqui deixa eu só posicionar melhor essa lâmpada que não é normal vir de baixo pra cima e sim de cima pra baixo x aqui e vindo da direita pra esquerda também fica bem legal beleza então fica aqui assim com o game over bem bem anos 90 aqui vou botar aqui aqui p beleza então tá perfeito agora então essa daqui é a tela de game over além do texto game over vai aparecer também um outro texto eu vou escrever o nome desse texto aqui de game over game over deixa eu colocar a game cam aqui aqui game cam beleza o nome dele vai ser game over eu vou colocar outro texto vou passar isso daqui pra segunda ler vai ter outro texto vai tá escrito you win you win você ganhou beleza então vai tá aqui o you win centralizar o texto colocar a fonte que eu baixei fazer uma instruzãozinha nele pra ficar bonitinho 0.2 pegar aquele material do game over duplicar ele chamar ele de verde e colocar essa cor em verde aqui a defesa dele agora vai ser verde beleza então fica aqui e o you win tá aqui beleza temos o game over temos o you win o you win tá bem maior do que o game over mas enfim estamos os dois aqui o que que eu vou fazer no game over e no you win os dois vão começar invisíveis nessa cena e eles podem ser objetos em colisão porque não precisa ter colisão neles aqui é bom esses objetos já ficarem sem colisão assim beleza então vai ficar aqui os dois vai começar invisível e os dois já vai começar aqui na cena beleza se eu apertar P eles não vão aparecer deixa eu só fazer um teste aqui com o you win que eu acho que ele tá muito maior do que eu imaginava ah detalhe eu não transformei ele em malha então é Alt C transformar em malha e pronto só deixar sem colisão agora beleza agora vai tá aqui you win beleza perfeito agora ele vai manter o 3D então you win tá certinho aqui eu vou colocar pra que eles fiquem um pouquinho mais aqui pra cima aqui mais pra cima do meio porque na hora que aparecer isso aqui esses textos vão aparecer por cima da gameplay tá então vai ficar esses textos aqui vão aparecer na frente do jogador na tela do jogador só que aqui vai tá os números né então eu acho que os textos deveriam ficar um pouco mais no meio aqui do do mundo 3D deixa eu só fazer uma coisa vamos centralizar aqui o y deles aqui que tá tudo errado centralizar o y beleza eu acho que só centralizando o y eles já ficaram bem posicionados beleza e os dois vão começar invisíveis beleza vão começar aqui assim invisíveis ótimo temos então a tela de game over vamos lá na game room na game room agora a gente vai partir pra parte da programação entra aqui é mais uma vez na parte da programação que é o seguinte vou colocar aqui na game room na game room a gente vai fazer ele verificar quantos pontos o jogador tem pra poder passar pro próximo nível que é basicamente o que a gente tem que fazer fazer o jogo verificar quantos pontos o jogador tem tá gravando tá gravando então o que a gente vai fazer aqui é eu vou pegar os pontos que estão aqui a gente já tem os pontos aqui na tela então não precisa ser por aqui a gente pode fazer isso aqui até via python mesmo que vai ficar mais fácil e olha só eu vou pegar aqui neste controlador aqui eu vou adicionar aqui tem um sensor de sempre vou deixar aqui com o nome dele de sempre mesmo eu acho que eu tô usando esse sensor de sempre de alguma forma não é não acho que não não tô usando ele de alguma forma não não tô enfim deixa ele aqui eu vou usar esse sensor de sempre mesmo eu vou colocar pra que ele coloque uma outro pra ele habilitar outro estado ele vai adicionar outro estado ele vai adicionar aqui o estado do game over beleza eu vou conectar ele aqui e vou trocar o controlador entre eles para um de python que vai ser um controlador que vai ficar verificando quantos pontos os dois tem eu acho que isso aqui poderia ser feito até pelo esse controlador aqui mesmo certo vamos fazer por ele aqui mesmo então só conectar aqui como o dos pontos só exibe a pontuação vamos fazer ele fazer isso aqui também então ele vai pegar o sensor de sempre sempre igual a conte.sensors sempre e eu vou fazer ele basicamente trocar trocar não adicionar esse outro estado pegar ele aqui estado igual a conte.actuators estado beleza vamos colocar o nome dele de estado ou de game over mesmo vamos colocar aqui game over se sempre for positivo sempre tiver positivo positive tá errado positivo ele vai ativar esse estado conte.activate estado só pra gente poder testar além disso além dele adicionar esse estado nesse segundo estado ele vai ter um sensor de sempre aqui que esse sensor de sempre vai basicamente colocar uma cena de sobreposição que vai ser a tela de game over vou conectar os dois aqui agora vou pegar aqui e conectar aqui beleza bom vamos lá é só apertar P aqui ele vai adicionar a cena de game over provavelmente a cena de game over tá na tela deixa eu colocar pra aparecer pelo menos um dos textos pra gente poder ver se a tela de game over realmente apareceu ó vai estar visível beleza vamos lá na game room na game room aperta aqui ele vai colocar o you on na tela beleza ótimo vamos vir aqui e voltar aqui de volta invisível volta aqui na opa na game room aqui na sala de jogo beleza na sala de jogo agora na game room eu vou fazer ele verificar a pontuação dependendo de quanto que a gente colocou lá naquelas nos parâmetros iniciais do jogo então por exemplo se o logic p1 for maior do que o logic ponto pontos ele executa uma ação se ele for maior ou igual tá porque é o máximo três pontos que o jogador tem que fazer se for maior ou igual ele executa o atuador aqui sempre isso se for esse ou se o p2 for igual ou maior do que o logic ponto p2 beleza se ele for maior do que os pontos aí ele entra aqui beleza vamos lá antes da gente fazer isso aqui agora a gente vai vir aqui na no menu aqui eu vou resetar o menu vou botar ele pra aqui começar no botão do start vamos lá vou escolher aqui difícil e vou colocar três pontos agora o jogo já deve estar configurado deixa eu ver se o script deu errado game logic pontos não é pontos como é que é então eu acho que eu coloquei errado lá não é pontos eu acho que é ponto vamos ver aqui como é que eu coloquei no botão botão ah não é max não é pontos é max pontos se for maior do que logic.max é que logic.max beleza aqui p não é aqui aqui p beleza difícil sete pontos beleza espero que o script não tenha dado erro não deu nenhum erro agora tá funcionando normal agora a gente tem que fazer com que quando ele aparecer a tela de game over a tela de game over aqui quando ele aparecer essa tela de game over esses objetos aqui eles vão aparecer da seguinte forma se o jogador tiver mais ponto que o player o game over ele fica invisível e o u win fica visível se o game over se o jogador ou melhor se a ia tiver mais pontos que o player o game over aparece e o u win fica invisível então isso aqui vai meio que parecer que são opções que aparecem ao decorrer do jogo pra fazer isso aqui eu vou fazer um novo script chamado game over tudo junto ponto py beleza e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar da bgf from import logic eu não vou colocar esses scripts no texto vocês vão ver como é que eu vou manipular os objetos aqui olha só eu vou colocar um sensor de sempre com o tick dele aqui marcado beleza eu vou colocar aqui um sensor de python um controlador de python vou fazer um módulo esse sensor de sempre eu acho que eu posso deixar ele com os ticks desmarcado não vou deixar com os ticks desmarcado que pode acontecer dele não aparecer enfim vamos lá vamos fazer essa função a função é o seguinte eu estou programando isso aqui na câmera e através da câmera eu vou fazer esses objetos ficarem visíveis como eu coloquei nomes neles eu vou fazer assim função é aparecer não preciso pegar o cont eu não vou usar nada que está na câmera o que eu vou fazer é eu vou basicamente pegar a cena atual cena igual a cont.get corrente scene beleza vou pegar os objetos que estão nessa cena pra uma lista lista igual a cont. não na verdade eu não preciso pegar os objetos vamos só fazer assim vou colocar aqui luz que vai ser o objeto pra game over então vai ficar aqui cena igual a cena peraí cena.objects game over beleza e aqui vai estar o win que vai ser pro pro you win que é cena.objects eu ia pegar a lista de objetos e percorrer por ela mas dá pra pegar assim direto e o win que o objeto vai estar sempre invisível ali na tela beleza bom vai estar então aqui assim peguei os dois objetos e aí eu vou fazer as verificações se logic.p1 for maior do que logic.p2 ou seja se a pontuação do player 1 do player da esquerda for maior do que a pontuação do player da direita o win ponto visible visible eu acho que é assim visible fica true eu acho que é assim pra deixar ele verdadeiro se não for quer dizer que o player 2 tem mais pontos que o player 1 logic.p1 logic.p1 logic não lose ponto visible fica true ou seja ele se torna visível basicamente o que eu fiz aqui é eu vou pegar eu peguei o objeto game over e se o jogador tiver menos pontos do que a IA ou se ele tiver mais pontos do que a IA se ele tiver mais pontos do que a IA ele pega esse objeto aqui e torna ele visível se o jogador tiver menos pontos do que a IA na hora que der game over aqui ele fica visível o game over fica visível beleza basicamente isso agora só testando mesmo pra saber game room game room não a gente vai ter que vir no menu porque pela game room não funciona mais aqui p executar aqui vamos jogar no hard e 3 pontos pra gente poder testar vou tirar ele daqui e vamos deixar a IA fazer 3 pontos pra ver se aparece o game over beleza e não deu game over beleza eu acho que algum algum furo aí no script bom vamos lá game room vamos ver o que aconteceu aqui acho que eu esqueci de colocar o script em algum lugar quer ver aqui eu coloquei não aqui eu não coloquei game over tudo junto game over oh meu Deus game over ponto aparecer beleza beleza acho que agora vai vai funcionar eu acho vamos lá eu acho que esses botões aqui poderiam ser as paletas né ficaria bem mais legalzinho enfim vou colocar aqui 3 pontos tirar da reta esperar fazer os 3 pontos e ver o que acontece game over beleza deu game over mas nada aconteceu algum lugar ainda tá errado no código do game over na linha 4 eu escrevi cont errado vamos ver o que que é código do game over na linha 4 ah tá não é cont é logic logic ah beleza que fácil 3 pontos tirada reta 2 3 apareceu aí game over beleza e se eu fizer 3 pontos é óbvio que eu ganho o you win beleza então já deve estar funcionando bom o que que eu vou fazer aqui agora é além disso a bolinha também tem que parar de executar essas ações de quando da game over então o que que eu vou fazer tá quando ela entrar nesse segundo estado ela vai mandar uma mensagem de game over só que aqui eu vou fazer ela mandar isso antes essa é uma mensagem chamada game over é parar na verdade aqui parar e parar beleza conecta aqui beleza e aí na bolinha na bolinha aqui eu vou fazer com que quando ela tiver parada ela vai receber a mensagem parar e vai passar pro terceiro estado que é um estado que não tem nada então ela vai ficar realmente parada beleza então quando ela receber a mensagem game over ela entra no terceiro estado pra ela mandar essa mensagem game over aqui eu vou pegar a mensagem chamada parar parar igual a conte.actuators parar beleza e aqui conte.actuators é peraí conte.activate perdão activate é parar beleza testando agora P último teste pra gente finalizar o vídeo tirar daqui esperar ela fazer três pontos beleza deu game over e a bolinha parou ali perfeito beleza e aí dessa tela de game over a gente faz uma animaçãozinha alguma coisa pra passar de volta pra tela do menu principal mas isso vai ficar pro próximo vídeo porque eu já tô cansado eu espero que vocês tenham gostado não esquece nossa não esquece não esquece de deixar o gostei de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu galera e eu fui tchau tchau tchau